Salve, salve galera! Gazeta Esportiva no ar. Hoje o programa tá demais, hein? Boa tarde, Celso Cardoso. Grande tarde pra você, Michele Janela. E a música? Salazar. Grande noite pra você que acompanha o Gazeta Esportiva. Só você tem música. É, só ele tem música. É, só ele tem música. É, só moral, pô. Viu só? Que coisa. Seja bem-vindo, Celso Cardoso. E aí, Salazar, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Michele, Celso. Boa noite a todos. Vamos lá, mais um Gazeta Esportiva. Muita coisa. Já começo dizendo que não tô muito de acordo com as contratações dos últimos técnicos por aí. É isso aí. E aquele barulho de Salazar que tinha? Que barulho de Salazar? Que barulho de Salazar? Ei, Tute. Eu nunca ouvi falar. Não, Tute tinha gosto. Não tinha, Tute? Nem eu, mas nem queria ouvir. Eu tô sonhando. É um barulho específico? Barulho de Salazar. O que que é o barulho? E a rapa tem tempo, entendeu? Eu ouvi o negócio, Tute, que você pôs aí em Salazar. Não entrou? Ah, sei lá. Eu tô ouvindo voz, então. Ouvi. Achei que você ia pôr um negócio de Salazar também. Mas era só um. Ah, a gente vai pôr depois do break. Então, ó, vamos pro break rapidinho. Daqui a pouco vocês vão ver o barulho. Já, já a gente volta com os preparativos da Seleção Brasileira, que entra em Campojo à noite contra o Peru. Tem a apresentação do Carilli no Santos. Entrevista exclusiva com Wesley, atacante do Palmeiras. E as novidades das equipes aqui da Capital Paulista. Aguenta aí que é rápido. Beleza, então, pessoal. Vamos pra enquete. Na tela pra vocês. A CBF está correta na decisão de não retornar o público aos estádios, contrariando o Flamengo? Sim ou não? Vote lá no site gazetesportiva.com e manda o WhatsApp pra gente. Daqui a pouquinho eu falo do WhatsApp. O que que você acha, Celso? Tá certíssimo. O Flamengo... Tudo bem que isso não é novidade pra ninguém. Os clubes normalmente olham só pro próprio umbigo. Por isso que nenhuma liga dá certo no Brasil, porque eles não conseguem ter empatia um pelo outro. Não há interesse coletivo. Não há interesse coletivo. Só que o Flamengo, ele tá se revelando de uma empáfia e de um egocentrismo fora do comum. Não, por acaso, já disse aqui uma vez. Arrogante. Arrogante. Por isso que o Flamengo vai se tornar o clube mais odiado do país por causa dos seus dirigentes. É um comportamento inaceitável. Parece que é o dono do futebol. Eu acho que é o dono do futebol. E é difícil separar as coisas, né? Eu vejo muito o Flamengo que está falando. Não é a instituição. São estes dirigentes. Estes dirigentes. Eles passam, mas é difícil. Hoje eles representam o clube. O clube, exatamente isso. O que você acha, Salazar? Salazar. É óbvio. Salazar. Não sei se você ficar dando ideia. Mas eu tô com o Celso. Pra mim é muito simples. Simples. É aquela mesma história do VAR. Não dá pra você ter um jogo, por exemplo, de semifinal. Uma semifinal com VAR, outra semifinal sem VAR. É a mesma coisa o público. Você quer público pra todo mundo ou público pra ninguém. É sempre um básico, básico do... Ah, o Flamengo ganhou lá por 4 a 0. E daí? A gente já não viu outros clubes revertendo placares absurdos? E agora não é só o Flamengo, como tá na nossa enquete. O Atlético Mineiro também conseguiu, porque o prefeito, o Calil, ex-presidente do Atlético Mineiro, agora é prefeito em BH, ele também liberou pra 30% da capacidade do público em Minas Gerais. E o presidente do Atlético Mineiro mandou avisar o seguinte, nós só vamos usar se o Flamengo usar. Nós temos o direito, mas só vamos usar se o Flamengo usar. Ou seja, é uma pressão interna pra liberar pra todo mundo ou pra ninguém, né? Bom, então, você que tá em casa, o que você achou? Manda vídeo respondendo a pergunta pro nosso WhatsApp, 11994791633, pra ganhar essa caneca maravilhosa. Mostra, Salazar, solta. Aqui. Ah, você ganha a caneca e ganha um par de convites pra festa de San Genaro, lá na Moca, hein? Pra comer fogaça. Eu sou da Moca, velho. Não, só dia 26. Não, começou esse final de semana. Mas acho que o meu convite é só pra um dia específico. É? Ou não. Não, Celso, começou agora e vai até o final de outubro. Fala com o Padre Wellington, lá que tá liberado, lá no final de semana, San Genaro, festa lá na Moca, tá? Gente, é o seguinte, então é o seguinte, galera, hoje foi dia de apresentação no Santos. Fábio Carilli chegou falando em transformar a equipe e fez questão de rebater a ideia de time reativo. Olha só. O Santos já tem um novo comandante, Fábio Luiz Carilli de Araújo, mais conhecido como Carilli. Presidente, eu e minha equipe agradeço demais essa oportunidade de estar aqui, de vestir essa camisa e participar desse projeto, dessa ideia. Muito feliz mesmo, gratidão eterna, muito obrigado. Ele estreou como técnico no dia 17 de setembro de 2016, lá no Corinthians. Alguns acreditavam que apenas por pouco tempo, porém, se consolidou com títulos como Paulista de 2017, 2018 e 2019 e o Brasileirão de 2017. Depois de se aventurar na Arábia, volta para o Brasil e chega na Baixada Santista animado e diz que o DNA da equipe depende dos jogadores. Independente do esquema de jogar, isso não te traz se você é defensivo ou ofensivo. Eu posso jogar com três zagueiros e ser super ofensivo. Posso jogar com atacantes de lado de velocidade e ser defensivo, fazendo esses jogadores baixar para marcar. Então, assim, a distribuição tática dentro de campo não te mostra se você é ofensivo ou defensivo, e sim a atitude dos jogadores. E aí, dá para o torcedor ficar animado? Eu acho que se não combina com a genética do clube, é o que temos de melhor para o momento. Creio que a diretoria acerta na tentativa de manter o time na primeira divisão. Eu não traria o Carilli para início de temporada, mas para esse contexto atual do Santos, eu acredito que é a melhor opção disponível no mercado. O Santos é um time sem confiança, que não evoluiu nos últimos jogos e que vê a zona de rebaixamento cada vez mais próxima. Com a chegada do Carilli, primeiro ele vai arrumar o setor defensivo, para depois atacar. É muito boa a troca e providencial no Santos Futebol Clube. O histórico do Carilli até aqui como comandante é de 231 partidas, 109 vitórias, 71 empates e 51 derrotas. Um aproveitamento de 57%. O Carilli vai ser um cara mais pragmático, mais resultadista, e acho que para esse momento é justamente o que o Santos precisa. Muito bom. E aí, o que vocês acharam? Você achou, Celso? É o seguinte, me impressiona muito essa falta de... Convicção. De convicção, essa falta de... Convicção é a melhor palavra, eu vou ficar com convicção que é a melhor palavra. Se você tem... Os dirigentes me parecem que isso, 98% dos clubes brasileiros, eles não sabem o que eles querem. Não sabem. Eles trazem alguém para calar a voz dos descontentes, essa é a realidade. Então, se a onda é jogar ofensivamente e deu certo, ok. Se não deu certo, essa filosofia já vai para o espaço rapidinho e traz alguém para fechar a casinha e... Por mais que o Carilli se incomode com essa questão do reativo, o que a gente conhece, o trabalho não tem nenhum demérito nisso, uma característica dele. Foi campeão assim. Foi campeão assim de fechar o time, começar o time de trás para frente. O São Paulo é o contrário, ele acerta o time da frente para trás. Uns gostam, outros odeiam, assim como muitos gostam do trabalho do Carilli e outros odeiam. Bom, o que me chama a atenção é você ter um técnico ofensivo como o Kuka, depois você trazer o Ariel Holand, porque ele é ofensivo, traz o Fernando Diniz para dar sequência e no meio da temporada, não, não serve. Vamos fechar a casinha de novo. E o que mais me chama a atenção, Celso, foi antes da contratação do Carilli, o Lucas Monsete até trouxe a informação de que havia uma dúvida entre Carilli e Rogério Senna. Que não tem nada a ver um com o outro. Nossa, aí é estilo totalmente diferente. Entre Carilli e Rogério Senna, ou seja, aí entra a falta de convicção que o Celso disse. Eu entendo o seguinte, é muito diferente o estilo do Carilli para o estilo do Santos, mas eu entendo que neste momento o que o Santos precisa é disso, é de Carilli. Então, para este momento, acredito que o Carilli é sim uma boa contratação para o Santos. Eu só não consigo visualizar o Carilli tendo vida longa no Santos, porque em algum momento, assim que o time se estabilizar, na minha opinião, vão cobrar mais futebol. A cobrança vai ser outra por mais futebol, e aí eu tenho minhas dúvidas se o Carilli vai poder entregar. Bom, e um dia depois, quer falar? Não, não, é que eu me lembrei agora do... Gente, isso é sério, a Covid deixou uma sequela assim de memória. O ex-presidente do Santos... Toma forte e virou antes, gente. O que foi... Modesto, Roma, Júnior... Não, o que foi depois? Pérez. O Pérez. Eu me lembro muito bem dele, ele deu uma entrevista contratando o Jair Ventura, falando que ele ia representar o DNA ofensivo do Santos. Durou quanto tempo. Na época, eu me perguntava, gente, ele assistia os jogos do Botafogo? Totalmente, isso é o anexo da realidade. Entendeu? Não me parece que seja o caso agora, todos sabem a maneira do Carilli trabalhar. É, é verdade. Bom, e um dia depois do desligamento do técnico Lisca, o Vasco já anunciou o nome do novo técnico da equipe. Fernando Diniz será o cara que vai tentar reconduzir o time carioca de volta à primeira divisão. O ótimo relacionamento entre o treinador e o gerente de futebol do clube, que é o Alexandre Pássaro, fez com que o negócio fosse fechado com rapidez. O contrato dele é válido até o final dessa temporada, ou seja, só até o final do ano. O Vasco é o nono colocado na série B, a seis pontos do G4 da competição. E aí, o que vocês acharam do Diniz de aí tão rapidamente assim, nem tirar umas férias? Me chama a atenção ele ter aceitado. É. Me chama a atenção ele ter aceitado, porque eu trabalho no Diniz, e todos sabem. Tem gente, a gente só fala assim, é, viúva do Diniz, é, o que pode gostar tanto? Eu gosto. É mesmo, você. E vejo muito em comum ainda com... Eu sou fã do trabalho, o Diniz. Sou, sou fã mesmo, eu gosto do futebol, é assim como eu gostava de Teres Santana, eu gosto de treinadores convictos, às vezes teimosos, mas enfim. Só que ele é um treinador que ele precisa de tempo pra desempenhar um trabalho. Ele não é aquele cara pra apagar incêndio. Ele chega lá, fecha a casinha e evita... Mas eu acho que ele já teve tempo. Não, não, eu tô dizendo no Vasco. Ah, sim, no Vasco. Ele vai chegar no Vasco, ele não vai ter esse tempo. Só o Vasco, né? O Vasco passou nessa temporada de Luxemburgo, Marcelo Cabo, Lisca e Diniz. Quatro, né? Não, e nada a ver um com o outro, é um gráfico assim, sabe? Você vê que os caras não sabem o que estão fazendo. Então, desesperados, estão percebendo que a chance de não conseguir o acesso esse ano é muito grande. E aí tenta o Fernando Diniz. Fernando Diniz, para o momento do Vasco, aí é o contrário do que eu falei do Carilli. Para o momento do Vasco, eu acho péssimo e eu acho pior ainda para o Fernando Diniz. Exato. Acho uma falha na gestão da carreira. Por quê? Uma carreira dele está sendo conduzida. Está me lembrando muito o caso do Adilson Batista, que se atropelou e começou a assumir clubes em uma sequência muito rápida, sem intervalo. Pouco intervalo entre um clube e outro e rapidamente saiu do mercado. Saiu pelo menos do grande mercado por causa disso. Fernando Diniz não vem de bons trabalhos. Mas, entendo que o ideal era ele dar uma segurada, dar uma pausa e não assumir principalmente uma bucha, que hoje o Vasco é uma bucha. E outra coisa, me chama a atenção também, você falou de gestão de carreira, muito rapidamente. Ele tinha uma proposta no Fortaleza, que seria um paraíso para ele trabalhar. E ele não quis? Não quis para aceitar o Santos. E depois me aceitou o Vasco na segunda. Mas agora não tinha mais o Fortaleza. Sim, mas dá um tempo. Falta autocrítica e uma condução de gestão melhor da carreira. Mas também você falou o seguinte, ele vem de desempenhos ruins no trabalho. Se ele recupera o Vasco, então de repente, aí já dá um up mesmo. Se bem que eu não considero o São Paulo, o risco para a carreira dele é maior do que o risco do Vasco. Vocês estão aí para fazer a avaliação que vocês acham pertinentes? Pertinentes, então vocês fizeram isso. Eu acho que, só que eu achava que tinha que esperar mais um pouco, mas também não dá para esperar. E eu acho que é isso aí, Diniz, vai lá, enfrenta. O fogo é bom para o milho, entendeu? O fogo? Vira pipoca. O fogo é bom. Às vezes a gente acha que está na fogueira e está se queimando. E no final a gente tem que sobrepujar as adversidades que vai virar pipoca, entendeu? Enfim. Vamos para a academia de futebol com o Silvestre? Ô Silva, me diga uma coisa que o pessoal não me entende aqui. Esse elenco do Palmeiras é tão recheado de bons jogadores que o cara mais decisivo está ficando na reserva, né? Explica essa história aí para a gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É, você está falando do Gustavo Scarpa, né, Michele? Boa noite para todo mundo que está tabelando com a gente aqui no Gazeta Esportiva. Palmeiras trabalhou hoje na academia agora à tarde. Jogadores já deixando o centro de treinamento oficial do Palmeiras aqui na Zona Oeste. Tem jogo contra o Flamengo domingo. Palmeiras não ganha do Flamengo desde 2017. Faz muito tempo. São oito confrontos. Teremos matéria especial a esse respeito amanhã no Gazeta Esportiva. O Abel Ferreira aguardando a chegada de três jogadores que deverão ser titulares contra o Mengo domingo no Allianz Parque. O Everton, o Gustavo Gomes e o Piqueires que jogam as eliminatórias hoje, amanhã. Esses caras já devem estar por aqui. E quando a gente fala do Gustavo Scarpa como um jogador que seria o melhor atualmente do elenco, nos referimos, Michele, à participação direta em gols. O Gustavo Scarpa ganhou uma sequência legal, virou o titular do time do Abel, mas perdeu espaço com a chegada, com o retorno do Dudu. Agora, para a gente comparar aí os números de quatro jogadores, o Scarpa é aquele que tem mais participações diretas em gols na temporada com a camisa do Palmeiras. São 23. Ele marcou sete gols e deu dezesseis assistências. Em segundo lugar, veio o titular Rafael Veiga, com quinze participações, dez gols, cinco assistências. Depois, o William Bigode, que é reserva, mas sempre entra e dá conta do recado. O William Bigode tem doze participações, dez gols e duas assistências. E na quarta colocação na temporada, em participações diretas, o Rony, com onze participações, nove gols. A grande maioria ele marcou na Libertadores e duas assistências, lembrando que o Rony poderia ter números mais expressivos se ele não tivesse ficado tantas semanas ausente com um problema de lesão muscular. Tá certo. Muito obrigada, Alexandre Silvestre. Diga-se. Tem coisas que também eu não entendo muito. Nós chegamos a falar aqui, não sei se o Salazar concorda comigo, em determinado momento do campeonato, aliás, acho que ainda vale, Scarpa e Huck, os melhores jogadores do campeonato brasileiro. De repente, o Abel saca o Scarpa, o Scarpa perde espaço, os números dele ainda são excelentes. É. Então, são escolhas. São escolhas. Mas que eu não compreendo. É, mas isso é engraçado, porque a gente fica... Tem tanto jogador que não rende e é mantido como titular, e de repente o cara tá bem e é sacado. Ok, são escolhas. Escolhas implicam renúncias, azar do Gustavo Scarpa. Mas eu acho injusto, por tudo que ele vinha apresentando. E justamente no momento que ele se firmou, veio a saída. Muito bem. Bom, domingão tem Palmeiras e Flamengo e a gente começa a esquentar esse jogaço aqui, chamando nesse bate-papo, chamando na conversa, esse menino de 22 anos, gente. É o Wesley, atacante do Verdão. Seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva, Wesley. Wesley que é da Bahia, né, Wesley? Tá passando um calor aqui em São Paulo, mas passou uns frios aí semana passada. Agora já tá mais aclimatado com esse verão bom que tá aqui. Wesley, seja super bem-vindo, é muito bom de ter aqui. E eu já quero te perguntar o seguinte, sobre essa situação envolvendo o próprio Flamengo e o retorno de público aos estádios. Você acha justa essa decisão da CBF que mantém os estádios vazios, contrariando o Flamengo? Como que vocês jogadores veem essa situação? Obrigada aí por nos atender. Beijão. Ah, boa noite. Primeiro, eu agradecer pelo convite aí. E sim, é, isso é da Bahia, terra boa, né, passando um calorzinho aqui. Agora o tempo tá voltando, né, tá esfriando, hoje já deu uma chuvinha. E falando sobre Palmeiras e Flamengo e sobre público, tipo, a gente quer jogar e gosta, quer ter a presença da torcida, mas conforme esse assunto de público, a gente não tem controle, aí a gente deixa com os profissionais de saúde, né. É, isso aí. Fala, Celso. O Wesley, boa noite, seja bem-vindo ao Gazia Esportiva. Gosto muito do seu futebol e... Desde o começo que você conseguiu se firmar no time do Palmeiras. E aí a gente tem um Palmeiras e Flamengo e, curiosamente, um dos melhores jogos do Palmeiras na temporada foi contra o Flamengo naquela final da Recopa, Supercopa? Supercopa. E, no meu entender, tem muito a ver com a postura do Flamengo, que joga e deixa jogar. Pra um cara veloz como você, é o tipo de jogo que facilita, porque tem mais espaços do que normalmente você encontra em outras ocasiões. Tô certo nessa análise, Wesley? Sim, concordo. Qualquer time hoje que vem jogar contra o Palmeiras, a gente pegando dos 15, de um dos 15 times, tirando os 5 que vão brigar lá em cima, a gente sempre encontra as equipes bem fechadas. E pra jogadores com a minha característica é um pouco mais difícil. Então, jogar contra time que vai nos atacar e vai também deixar a gente jogar é bem mais, como posso dizer, bem mais favorável pra esse estilo de jogo. Legal. Thiago Salazar. Wesley, boa noite. Mais uma vez, obrigado por atender aqui a Gazeta Esportiva ao vivo. Prazer falar contigo. Wesley, a gente fala de um Palmeiras, você faz parte de um elenco. Campeão paulista, campeão brasileiro da Copa do Brasil, da Libertadores, tá de novo na parte de cima do Campeonato Brasileiro e em outras frentes, mas costumeiramente a gente vê uma cobrança em cima do desempenho, do futebol, muitas vezes não tão brilhante, o elenco é muito bom, o Abel podia fazer esse elenco jogar mais. São comentários que vocês já devem ter ouvido aí desde lá de trás. Eu queria saber que você, como atleta, como integrante do elenco, como que você recebe esses comentários, como que vocês absorvem essas críticas e o que você pensa sobre isso, Wesley? A gente, no dia a dia, se cobra bastante sobre isso, e a gente aqui dentro tá blindado. Não deixar o que vem de fora nos atingir como críticas ou elogio, como o professor pega muito nessa pauta com a gente, após as 24 horas, tanto na vitória ou na derrota. Então, a gente procura, mesmo ganhando ou perdendo nos resultados adversos, poder, as próximas 24 horas, já esquecer e continuar trabalhando pra poder surpreender essas cobranças aí que vêm de fora. Beleza, Wesley. O nosso repórter Alexandre Silvestre tem uma pergunta pra você. Diga, Silvestre. Obrigado, Michele. Um abraço pro Wesley. Prazer falar com você, Wesley. Prazer ver você também jogar, cara. Ainda mais no estádio aqui no Allianz Parque. Muito legal a sua movimentação, a mudança de direção, sua habilidade, seu drible. Agora, cara, o Palmeiras, por melhor time que seja, andou enfrentando muita dificuldade pra superar o São Paulo recentemente. E conseguiu achar um caminho agora na Libertadores da América. E me parece algo bem similar que acontece em relação ao Flamengo, que é muito mais time que o São Paulo nesse momento. Vocês não conseguem ganhar do Flamengo. Vocês estão fazendo algum trabalho específico? Qual que seria o caminho pra tentar finalmente ganhar do time do Flamengo, que rivaliza com vocês em todas as competições? É, a gente sabe da... a gente não como todos. Sabe da qualidade do elenco do Flamengo, que é um elenco muito forte. É um dos concorrentes direto que vai brigar por título com a gente em todas as competições. Então, agora a gente, com essas duas semanas aí de trabalho, a gente vem tentando, estudando bastante a equipe deles pra poder acabar com essa sequência aí e poder sair vitoriosos no próximo jogo. Agora, Wesley, fazer mais uma pergunta pra você, porque a gente tá acostumado, especialmente no Brasil, né? A gente quer ver caras como você, com drible fácil, com essa capacidade de quebrar as linhas, indo pro ataque, avançando. Mas, por outro lado, especialmente o Abel Ferreira, que é um técnico europeu, português, tem... ele acha que ele pode passar muito pra vocês, jogadores, o que nem sempre é muito comum entre os treinadores brasileiros, que é uma disciplina tática. Sabe? É o comportamento de marcação quando não tem a bola. Eu queria que você, se possível, compartilhasse um pouquinho com a gente quais são as orientações pra você, por exemplo, quando não tem a bola. Sim, o Abel é um treinador com muita disciplina tática, é o que ele cobra bastante no dia a dia. Tipo, a qualidade técnica, ele vem batendo muito nessa tecla que a gente, jogador brasileiro, tem de sobra, que é a técnica. Mas, o que ele não admite é indisciplina tática. Então, cada tarefa que ele passa pra gente, tem que ser seguida a risca ali 100%, senão, vem dura. O que pode facilitar, inclusive, eventualmente, quando você for transferido pro futebol europeu, que imagino que seja um sonho. Ah, eu vou fazer essa pergunta. Beleza. Eles não deixam eu falar aqui, Wesley. Não, 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 eu só fiz um comentário. Eles não deixam eu falar? Daqui a pouco eu faço uma pergunta. Salazar, faz uma pergunta rápida, porque eu quero começar com Wesley. Você perdeu a vez, porque quem vai fazer essa pergunta sou eu. Wesley, a gente sabe que você recebeu sondagens na última janela de transferências. Aí ia falar isso. Perdeu. A gente sabe que você recebeu sondagens na última janela de transferências. O Palmeiras acabou não optando pela venda. Eu queria saber, então, o que você projeta pra sua carreira? Eu sei que hoje o seu foco é aqui, é Palmeiras, é ser campeão. Mas, pensando na sua carreira aí, o que você projeta? Até a Europa, você pensa em estudar propostas pro final do ano? O que você tá pensando, Wesley? É, exatamente isso. Tipo, qualquer moleque que sobe da base, jogando um time como Palmeiras, vai ter sempre sondagens de clubes grandes. E a gente sonha com um dia poder jogar na Europa, disputar competições como a UEFA Champions League, seleção brasileira, disputar a Copa do Mundo. Mas, como você disse, hoje o meu foco é o Palmeiras. E até 2024, até que digam o contrário. Então, o meu foco é aqui, disputar, ganhar uma segunda Libertadores, que seria um momento mágico pra gente. Legal, Wesley. Bom, o Wesley tem tanto título já, porque ele começou, né? Então, ele ganhou o Campeonato Brasileiro Sub-20 em 2018, na categoria de base. Me corrija se eu estiver errado. Copa do Brasil Sub-20 em 2019. Campeonato Paulista Sub-20 em 2017, 2018, 2019. Copa do Rio Grande do Sul também, Wesley? É isso? Sub-20 em 2018? É muita... É, Florida Cup, Copa do Brasil 2020, melhor jogador da final da Copa do Brasil 2020. Então, assim, você já é muito jovem e tem um currículo super extenso. E você faz aquela dribla bem, é ágil, vai ali pelas laterais. Me diz uma coisa, você se inspira em algum jogador, assim, que você olha o cara e fala, nossa, esse cara é minha referência, eu busco... Tem ali alguém que te inspira? Desde a base aqui, a gente já tem grandes referências, como o Gabriel Jesus, o Dudu, hoje, que é um sonho realizado, tá dividindo ali com ele um pedaço do campo e me dando bastante apoio, pedindo pra eu ir pra cima, pra eu fazer o meu jogo. Então, aqui a gente já tem grandes referências, fora um dos maiores ídolos brasileiros também, o Neymar, a gente procura... Procuro tá vendo vídeo desses caras pra poder tá tentando reproduzir o campo. Legal, Wesley. Olha, juízo, você é super jovem, você tem uma carreira brilhante aí pela frente. Você vai fazer a dancinha aqui no Gazeta Esportivo? Porque tem a dancinha, né? Ah, você sabe do que eu estou falando. Você faz a dancinha lá? Como é que é essa dancinha? Tá bem, meu. No domingo tem tarde. Muito bom, tô de olho, hein, Wesley. Olha, beijão pra você, é muito bom ter você com a gente participando aqui, viu? Tchau, tchau. Obrigado, meu amigo. E tamo junto. Valeu. Tchau. Ele faz a dança lá, e o pessoal sabe fazer. Aê, é isso aí, Wesley. Valeu, Wesley. Olha, pra você que tá... Hoje à noite tem seleção brasileira em campo e o Guilherme Camarda chega direto da nossa redação com as últimas notícias da equipe do Tite. E falando nele, ontem o treinador disse que, falou sobre toda essa situação, né, envolvendo o jogo contra a Argentina. Conta pra gente, Gui, boa noite. Isso mesmo. Boa noite, Michele, pra galera de casa. É até porque o técnico não tá tendo uma vida fácil, né? Primeiro, é jogador que ele não pode convocar porque o clube não libera. Depois é o Malcom e Claudinho, já com a seleção, que o Zenit pede pra voltar. Aí ele começou a perder a paciência. Hoje tem Brasil e Peru, às 21h30, lá em Pernambuco. Isso ficou de segundo plano, porque hoje o senhor Adenor chegou com tudo na coletiva de imprensa, pé na porta, e falou sobre essa confusão que foi no domingo entre Brasil e Argentina. Vamos dar uma olhada. Gostaria que o jogo estivesse. Sim. Antes disso, absolutamente correta, todas as manifestações ministeriais, ela é da Anvisa, ela é do Ministério da Saúde, ela é de leis, de respeitar leis. O futebol não tá acima disso. Tem que ser respeitado. Nós estamos lidando com vidas. Ah, mas não é vida, mas abri o outro, eu não quero saber. Agora, vim e passar por cima de leis e burlar a situação, eu falei, cara, isso daí não existe. Isso não existe. Quero? Sim, que o jogo pudesse ter acontecido? Sim. Talvez o tempo de execução? Eu não posso julgar o tempo disso. Eu não tenho conhecimento suficiente pra saber o que foi feito e a que tempo foi feito. Não posso julgar e não devo julgar. Não o faço. Não é? Mas de passar por cima de leis, de passar por cima... Ah, não, gente. Um pouco de respeito. Respeito a uma entidade, a um país, a um povo, a um clube, a uma seleção... Calma. Respeito, Tim. Tem, hein? Tite falou, falou firme. Então, na verdade, é aquilo que nós falamos, é uma sucessão de erros. Erros que começaram lá no aeroporto, quando permitiram a entrada, não fizeram o que devia ser feito. Mas iam fazer o quê? Deportar? Sim, se você está equivocado, tem que deportar. Assim que descobriram lá que estava errado, que falsificaram a documentação, a Polícia Federal está lá pra isso. Ou já deixa preso, né? Nada justifica você entrar em campo com seis minutos pra paralisar um jogo. O que não significa também que a Anvisa não estivesse certa. Isso não se questiona. Lei, as leis de um país, elas não podem estar abaixo das leis do futebol. Elas têm que prevalecer. O que eu questiono muito é só o momento que foi feito, poderia ter sido feito antes. Se existia um risco sanitário, se existia um risco pra saúde pública, esses caras não podiam estar circulando desde sexta-feira em território brasileiro. Eu até concordo, Celso, mas assim, todo esse papelão foi proposto por uma desobediência ou petulância da delegação argentina. Mas com respaldo, né? De achar que, não, vai acontecer. Eu até comentei isso no Twitter. A impressão que eu tenho é que eles... Alguém deve ter chego no vestiário e falado assim, ah, vocês acham que vai acontecer o quê? Que alguém vai cancelar o jogo? Vambora, isso é minha vida, sabe? Ainda mais que é passar na TV. Você entende por quê? Porque eles foram notificados antes, muitas horas antes do jogo começar. Eles pediram abertura de exceção para esses jogadores, que foi recusada. Eles receberam essa recusa da CBF, da Comebol, desculpa, da Anvisa e mesmo assim decidiram entrar em campo. Então, assim, esta falta de respeito que o Tite cita claramente é para a atitude dos argentinos. Eu também acho. E está correto. Ô, Gui, e a escalação aí do Brasil? O Tite acertou, você acertou a escalação? Como é que é, Gui? É isso aí, não. Na verdade, vai ser a mesma escalação do jogo contra a Argentina, né? Aqueles incríveis cinco minutos. Vai ser assim, ah, Michelle. Primeiro, no gol, o Everton. Depois vem Danilo, Lucas Veríssimo, que entra no lugar do Marquinhos. Édre Militão e Alexandro, né? Aí o meio de campo é com Casimiro, Gerson, Everton Ribeiro e Lucas Paquetá. Neymar e Gabigol na frente, Michelle. Valeu, Gui, brigadão, viu? Acertou a escalação, hein, Guilherme? Nem é fácil hoje esse Brasil. Da, 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 né, Gui? Du, da, da, da. Você quer dançar o funk lá do Everton? Não passa nada, hein, Gui? Pelo amor. Aqui não passa nada, Guilherme. Cadê o Guilherme? Ele está cantando aquela música do... Ou já desconectou, tirou o microfone. Está lá. A Michelle hoje quer tirar onda de todo mundo, né? Já reparou? Ela veio hoje a fim de tirar onda de todo mundo. Menos de você ainda. Ó, nas primeiras rodadas... Não tirei onda do céu. Você mandou por um grito aí, uma música, sei lá. É o hino do programa. É linda essa música. Sobrou pra mim. Essa música deu a gente feliz, meu. Por isso que ele foi. Ó, nas primeiras rodadas do Brasileirão, o Corinthians deu pistas de que brigaria pra não cair. Não foi? Meses depois, é quem diga que a equipe vai brigar pelo título. Tudo isso graças a uma sequência bem interessante nas mãos do Silvinho. Olha só. O primeiro turno do Corinthians acabou com o time em recuperação na metade de cima da tabela e desfrutando da chegada de reforços que não estavam presentes no início do campeonato. Se como mandante, o Timão somou apenas nove dos 27 pontos e fez o pior primeiro turno desde a inauguração da Neoquímica Arena lá em 2014... Puxa, Timão. É bem divertido ficar jogando com você. Como visitante, a equipe tem grande desempenho, com 19 pontos ganhos em 10 jogos. Aqui não tem zebra. O que pouca gente imagina é que com um total de 28 pontos somados na primeira metade do campeonato, o Corinthians fez o segundo melhor turno desde o histórico e nunca superado o primeiro turno de 2017, quando o Timão chegou a 47 pontos e mais de 82% de aproveitamento. De lá pra cá, olhando o ranking de cada turno corintiano, podemos notar que só em 2019 o Timão superou a pontuação atual em uma metade de campeonato. E aí, o atual sexto colocado, com reforços chegando e se adaptando. Pode sonhar alto ainda nesta edição do Brasileiro? E aí, dá pra sonhar? Com o quê? Título ou não? Título ou não, né? Libertadores, sim. Título ou não? Sonhar com Libertadores, pra mim, é obrigação. Obrigação do Corinthians, sonhar com Libertadores, tem total condição pra isso. Pra título, ele precisa fazer, nesse segundo turno, melhor do que o do Flamengo de 2019, que foi o melhor turno entre todos já da história dos pontos corridos com 20 clubes. Então, assim, algo praticamente impossível, principalmente porque em casa, o Corinthians tem a terceira pior campanha como mandante no Campeonato Brasileiro. Então, é muito difícil que isso se confie. Que coisa, tinha uma mística toda, né? Tinha a torcida, né? É por causa da torcida. Da torcida, né? É o pior desempenho do Corinthians, desde a construção da arena, a partir do momento que a Fiel não pôde mais entrar no estádio. Impressionante como a torcida do Corinthians faz o time jogar, né? Perfeito. Ah, é? Agora vamos falar sobre isso? Então, é o seguinte, ó. A gente tá falando muito sobre jogo de futebol. E você que tá em casa, você quer assistir o jogo aí, na sua sacada, com um clima mais aconchegante? Presta atenção na Perfect Group e depois a gente conversa. Campos, direto do Parque São Jorge, agora pra responder uma única pergunta. O torcedor corinthiano não se aguenta de tanta ansiedade, Jonas. O William vai reestrear ou não vai? Boa noite. Fala, Michele. Boa noite pra você, pro Celso, pro Salazar, pra todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. É a pergunta que não quer calar, mas tudo indica que sim, viu, Mil? O William tá treinando bem lá no CT Joaquim Grava, participando de atividades completas com os demais companheiros de Corinthians. E deve sim ser relacionado pro jogo de domingo contra o Atlético Goianiense, que tem sido uma pedra no sapato do Corinthians. Amanhã a gente fala disso. Mas sobre o William, como eu disse, deve ser relacionado a dúvida se como titular ou como opção no banco de reservas pra entrar no decorrer da partida. Pra esse jogo, a gente lembra que o Corinthians não vai ter o Gil, suspenso com o terceiro cartão amarelo. Raul Gustavo deve entrar no miolo de zaga. E fica a expectativa em relação ao Watson, quem sabe, né, a possibilidade de voltar a ser relacionado, recuperado de um trauma na perna esquerda, mas ainda trabalhando à parte o Watson, que vinha sendo titular com o Silvinho. Mas falando do William, camisa 10, não joga uma partida oficial desde o dia 9 de maio, mas deve sim estar entre os relacionados. Onde ele entra nesse time do Corinthians, né? Todo torcedor brincando de escalar, fazer campinho. Então vamos entrar na onda, né, gente? Vamos pôr aí uma opção das mais naturais, né, que vem sendo esboçadas nesse momento, do William entrando na vaga do Gustavo Silva. Essa é a primeira opção ali pelo lado direito, né? Considerando esse trio de meio-campistas que o Silvinho já escalou contra o Juventude, claro que o Rony pode voltar pra dar mais equilíbrio ao meio-campo, mas considerando esse Corinthians ideal, Gabriel, Juliano, Renato Augusto, William pelo lado direito, Roger Guedes pelo lado esquerdo, e o Jô na referência do ataque. Uma outra opção é o Jô sair desse time, né? Até porque o Silvinho falou na entrevista coletiva, respondendo uma pergunta, inclusive, do nosso repórter José Paes, falou que o Roger Guedes pode sim fazer a função de centro-avante. E aí seria uma outra opção, né? O trio de meio-campistas, Gabriel, Juliano e Renato Augusto, e mais à frente, o William, aí o Gustavo Silva ou o Watson, né? Pelo outro lado do campo, e o Roger Guedes solto lá na frente. São algumas das possibilidades, quero saber o que vocês acham aí, e muito provavelmente sim, viu, Mi? Teremos reestreia de William, camisa 10, no domingo contra o Atlético Goianiense. Beleza, Jonas Campos, mas enquanto você falava e mostrava aí as opções, o Salazar está com uma cara de preocupado, de não estou gostando. O Salazar estava prestando atenção no nosso querido Jonas Campos, voltou, apareceu depois de três meses de férias, mas de todas as opções... Férias lá, férias lá no jornalismo. Na Labuta, no 7 de setembro. Que férias é essa? Não é férias, isso aí pra ele é férias. Mas eu penso assim, o meu Corinthians ideal é com o Roger Guedes na referência no lugar do Jô, William na direita e Adson na esquerda. Olha, a gente vai discordar pela primeira vez hoje? Opa! Pra mim, é o Roger Guedes na referência, William na direita e Adson na esquerda. Não acredito que ele vai fazer isso de imediato, principalmente porque o Adson, hoje, o Corinthians acabou de informar, mais uma vez, não treinou com o grupo, deve então pro seu terceiro jogo como desfoque por causa daquela entrada criminosa do Thiago Heleno na canela dele. O jogo foi liberado pra assuntos particulares, o Corinthians informou aqui, mas também nada de mais. Enfim, o importante, tava falando aqui com o Celso enquanto o Jonas comentava ali, é o seguinte, o torcedor do Corinthians tem que entender que vai precisar ter paciência. A gente viu a dificuldade ainda do Renato Augusto, o William não joga desde maio, como o Jonas disse. O time, tem muita gente empolgada demais, achando que é o quarteto fantástico, vai entrar, vai começar o show. Antes do último jogo, tinha gente tweetando, vai começar o show. Não vai começar o show. Esse time pode brilhar, pode brilhar, mas não vai ser de imediato. O William, principalmente, sequer deve começar como titular. Você não concorda, Celso? Não, assim, vai demorar um pouquinho pra engrenar, porque são jogadores que há muito tempo não jogam. É Roger Guedes, Renato Augusto, tem que ter paciência. Sobre o time, o que eu discordo? Eu não tiraria o Jô da referência. Ah, eu tiro. Eu colocaria, a defesa está bem sólida, bacana, eu colocaria o Gabriel como primeiro volante, à frente do Gabriel, Renato Augusto. Só esse adendo, eu não usaria o Gabriel, mas ele vai continuar. Então, Juliano e Renato Augusto, fazendo ali o treino de meio campo, à frente, o William pela direita, o Roger Guedes pela esquerda, pela capacidade que ele tem do drible, de quebrar a linha e o Jô centralizado. É, a minha questão é que eu entendo que o Roger Guedes já jogou, inclusive na China, vinha jogando ali mais como referência, e ali, além de saber jogar, ele é goleador e ele traz mobilidade, até para trocar com os outros. E o Watson vinha muito bem também. É claro. Por isso que eu acho que assim, o time ganha mais do que com o Jô. Beleza. Seguinte, antes da gente mudar de assunto, já que estamos falando de Corinthians, eu quero mandar aqui meu beijo, parabéns, muitas felicidades para o grande, estupendo, magnífico Neto, nosso companheiro aí de programa de esporte. Neto, você é um querido, você sabe. Meu abraço, meu beijo, meu carinho para você, para a Sandra, sua esposa, sua família toda linda. Abraço nosso. Nosso todo, de toda a equipe de esporte da Gazeta que a gente te adora. Agora, que música horrível que você colocou. O que ele deve estar falando agora dessa música? Que música é? Por que ele não bota um parabéns normal? Mas o importante é a intenção. Neto, desconsidera a música. Aí, melhor essa, vai. Tá bom? Beijão, querido. Jonathan Caleri, Calieri, sei lá como o Celso quer que eu fale esse nome. Chegou, como que é, Celso? Calieri? Não sei se ele é Calieri. Calieri. O argentino diria, de onde é o nome é Calieri? Calieri, olha ele. Fala Calieri. Calieri. Faz um certo. Chegou o São Paulo com o status de titular da posição. E a partir de agora, o técnico Crespo tem um quebra-cabeça nas mãos para montar um novo ataque para o tricolor. E o José Papaz ajuda o treinador nesse encaixe ofensivo perfeito. Pra esse tipo de cena aí acontecer nessa temporada, você, meu brother São Paulino, já sabe, né? O tricola anda tendo que tentar muito, muito, muito mais do que de costume. Em 18 joguinhos até aqui no Brasileirão, o São Paulo balançou a rede apenas 15 vezes, a pior marca da equipe nas últimas 10. Isso mesmo, nas últimas 10 edições do campeonato. De olho numa melhora rápida desses números, o Tri Mundial trouxe de volta um cara que a torcida simplesmente adora, o atacante argentino Jonathan Calieri. Estou contento com volver. Com isso, por causa dessa volta, o nosso querido Hernan Crespo tem agora uma perguntinha básica para responder. A expectativa é grande. Calma, Crespo. Eu não vou fazer mistério aqui não, pai. A pergunta é, qual será o ataque titular do Trico Show para a sequência da temporada? Hein, 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 hein? Bora ajudar o homem, gente. Bom, eu acredito que o ataque ideal do São Paulo com a chegada do Jonathan Calieri é composto justamente pelo atacante argentino e com o Rigoni e o Luciano, Luciano e o Rigoni exercendo um papel mais móvel aí no setor ofensivo. Rigoni pode jogar pelos lados como meia, Luciano pode jogar como meia e o Calieri mais centralizado ali, empurrando para as redes. Porém, acho que esse trio vai jogar apenas em algumas partidas. O Crespo gosta de revezar a equipe, dependendo do adversário, dependendo do local. Acho que até ele faz certo. E acho que esse trio vai ser mais no imaginário do torcedor que na prática. Eles vão jogar algumas partidas apenas juntos. Quem serão os eleitos do Hernan? Isso, por enquanto, a gente ainda não sabe. Mas seja lá quais forem os escolhidos, o que a Massa Tricolô quer mesmo é ver muita imagem que nem essa daí, ó, com cada vez mais frequência. Pelo WhatsApp. Boa noite a todos do Gazeta Esportiva. Eu sou o Robson de Guarulhos. Na minha opinião, a CBF está certinha, porque o Flamengo quer mandar no futebol brasileiro. Michele, eu quero a caneca, hein? Abraço. Boa noite, Michele, eu sou da Gazeta Esportiva, sou grande americano Oponis. Eu acho que a CBF está correta em não liberar público para os jogos do Flamengo. Porque o Flamengo vai ter uma vantagem em relação aos outros times. Eu quero ganhar a caneca. Beijo. Boa noite, amigos TV Gazeta. Aqui é o Cláudio de Guarulhos. CCT da Barra Funda. E amanhã o Celso Cardoso é um grande dia para ele, hein? Amanhã o Celso Cardoso vai fazer duas tatuagens. Uma em minha homenagem. Eu que dei para ele presente. CCT da Barra Funda é com o José Paz. Atualizando as informações do São Paulo. Zé, pegando um gancho na sua reportagem, além dos caras do ataque, tem outro jogador bem disposto a retomar um lugar de destaque nessa equipe. E conta para a gente. Olha a chuva. É isso, Michel. Estou parecendo um pinguim aqui. Agora acabou de começar a chover aqui na Barra Funda. Mas vamos falando do tricolaço do Morumbi. Um beijo para você. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente aí. É o Martim Benítez, jogador super importante, argentino, de 27 anos. Quer retomar o lugar dele na equipe. Inclusive treinou na folga aqui no CCT da Barra Funda, viu, Michel? São Paulo teve aí três dias de folga recentemente. E ele veio para cá para trabalhar a parte física. É um jogador que precisa muito da parte física. Não foi bem lá no Vasco justamente nessa questão. No início de temporada no São Paulo também teve alguns problemas. Não jogou contra o Palmeiras os dois jogos da Libertadores por causa de problemas físicos. Então ele veio para cá durante a folga para trabalhar, para se recondicionar. Está tudo bem com ele. É só um recondicionamento físico mesmo, viu, Michel? Já o Wellington, lateral esquerdo do São Paulo, está recuperado de um problema na coxa. Já treinou hoje aqui no CCT da Barra Funda e deve jogar aí muito em breve pelo Tricolor esse restante de temporada. São Paulo que tem três jogos muito importantes na sequência aí do Campeonato Brasileiro. Na tela para vocês a agenda do Tricolor. Pega o Fluminense no domingo, como a gente vem comentando durante a semana aqui no Gazeta Esportiva. Na sequência pega o Atlético Goianiense, Fluminense e Atlético, aliás, são duas equipes aí brigando por vaga na Libertadores da América do ano que vem. O que o São Paulo quer estar, é onde o São Paulo quer estar. O São Paulo hoje é o 15º do Brasileirão, tem só 22 pontos, mas está a seis dessas duas equipes. Então dá sim para o Tricolor buscar aí numa vaguinha na Libertadores do ano que vem. Na sequência, São Paulo pega o Atlético Mineiro, líder do Brasileirão, o Galo Mineiro. São três jogos muito importantes, lembrando que depois da partida do Fluminense, na semana que vem, São Paulo ainda tem o Fortaleza lá no Castelão pela Copa do Brasil, precisando aí vencer a partida lá para se classificar para a semifinal. Ainda tem uma questão do empate ali, mas enfim, é o São Paulo que vai se ajustando para ter um final de temporada, digamos assim, digno e quem sabe com o título da Copa do Brasil, né, Michele? Agora eu volto com você aí para os nossos estúdios, vou me secar aqui, porque a chuva chegou na hora do meu ao vivo. Estou parecendo um pinguim. Vai contigo! Ó louco, José Paz, está no telão aqui, José Paz. Repórter Raiz, gente, ele falou sem engasgar, falou sem se perder, está todo molhado, está suado de nervoso. E com a participação especialíssima de São Pedro. Parabéns, José Paz, esse aí, olha, é isso aí, ó, repórter Raiz. São Pedro esbravejando. Olha lá, olha São Pedro bravo aqui, José Paz. José Paz, isso aí, continuando, não tem mais tempo, e o José Paz vai ficando cada vez mais molhado, e a chuva aperta. Mentira o rapaz de lá. Ô, José Paz, só para falar uma coisa, tinha previsão de chuva, eu recolhi todas as roupas do varal, e vocês saem sem guarda-chuva? Beijo! Restado da enquete, o CBS está correto, enfim, de não ter público? Olha, legal para os José Paz, que enquete, o que... Enfim, o pessoal disse que sim, 90... 91%, olha, a galera foi firme aí. Valeu, gente, o José Paz está lá, todo molhado. Acabou, amanhã tem mais. Beijo, Celso, beijo, Salazar. Tchau, José Paz! Tchau, 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 valeu! Tchau, tchau.